Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse canal você vai encontrar uma variedade de stories animado para o seu negócio. Independente de qual é o seu ramo de atividade, se você é um profissional liberal, se você é um autônomo, se você tem um comércio local, esses stories são uma ferramenta para que você possa divulgar melhor o seu negócio, para que você possa atrair mais os seus seguidores, os seus clientes, os seus prospectos, que eles consigam prestar mais atenção naquilo que você está divulgando. Então se você quer se diferenciar da sua concorrência, se você quer criar algo criativo e até mesmo personalizar a sua comunicação nos stories, no Instagram, no Facebook, no YouTube, entre em contato conosco, vai ser um prazer falar com você e venha saber como é que funciona. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau!